Eu quero uma reportagem com a família Olha a senhora, a mamãe de Dona Nilma A senhora queria explicar o que falta para a saúde pública na Calil? Falta muito, principalmente aqui na Aça, que é a nossa realidade Tem que ir 5 horas da manhã no posto para poder pegar ficha Ainda nem tem consulta, muitos dias As crianças também, um atendimento muito pecado Então falta, aí a gente mãe sofre muito Porque vê o filho lá doente, não tem dinheiro para pagar a consulta Se tiver dinheiro, tem nem médico Se não tem, o cliente está doente lá, é difícil Então, senhor, sendo um trabalhador, honesto, dia a dia Como fica a situação, você vendo um filho ou até mesmo não dentro da família Doente? Como o senhor se sente perante essa realidade? É... espiritualmente, assim, como o senhor acha que deveria ficar os... Os grandes... Os perfeitos? Os perfeitos? A gente tem que ir para o povo, um homem ou um trabalhador Que sai da manhã para trabalhar no dia a dia Chega em casa, colocar o pão em cima da mesa E chega e se depara com a filha doente, ok? E fica de mãos atadas O povo político, o povo que governa o nosso país, hoje, ele está muito distante de Deus Porque se ele tivesse a presença de Deus, ele ia pensar no momento de agir E com uma atitude nesses termos, a saúde não estaria no caos que está hoje Porque o nosso tema é que a saúde se difunda sobre a terra E como filha, é... Um dia mais tarde, você vai crescer, vai casar, vai ter que os seus filhos... O que você pensa, se tiver os seus filhos, como que você quer que seja a realidade da saúde pública? Como hoje em dia o tema é também a autoridade, é esse tema, a autoridade e saúde pública Ah, eu penso sim, que os pais têm mais condições, que os políticos têm mais condições Têm um pouco mais de humanidade, mais de amor de Deus no coração, né? Porque o nosso país é um espaço muito pra conseguir uma consulta Se tem dinheiro, tudo bem, se não tem, fica lá a hora na filha de criança doente E é isso, acho que tem mais concentração, mais amor, mais respeito para o ser humano É, então encerramos aqui a nossa reportagem com essa família que nos recebeu É, dolar e do candalho, a pinha da lava, agradecemos E que a família... A família seja um elo para que mostre para os governadores, para os grandes, que uma família unida, sempre permanece unida E que eles têm qualidade, firme para enfrentar as filhas no dia a dia Para poder consultar no Fóssia Saúde no hospital, que não é fácil Quem agora com o Vó Desforte? É bom, você continua assim, gente, né? O que faz? Ele continua filmando Mais uma vez para retratar, vou realizar a vida Obrigada.